e favorece. Hello, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, mas tô passando aqui pra desejar pra vocês um feliz início de semana. Informar que eu já estou nos preparativos para a nossa live de sexta-feira. Nós vamos ter uma peça surpreendente. Provavelmente amanhã eu já coloco o post de qual vai ser a nossa peça de sexta, tá? Pra quem não sabe, pra quem não me conhece, meu nome é Michela Roque, eu sou artesã da página Ateliê Cia do Artesanato e eu toda sexta-feira iniciei um projeto de fazermos uma live juntas, ensinando a vocês uma das peças do nosso ateliê, tá? Pra compartilhar a minha arte com vocês, tá? E tô aqui de cara limpa, né? Pra falar com vocês e mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo durante a semana, tá bom? Então eu quero esclarecer duas coisas. Quando termina a live eu faço um sorteio, né? Um sorteio geralmente do projeto da boneca que a gente tá fazendo. Só que eu não tô conseguindo fazer a live com os comentários das pessoas que comentam na live. Então é o seguinte, amanhã eu vou fazer a postagem na nossa página da foto da boneca que vai ser ensinada na sexta. Então vocês têm que entrar na sexta-feira, desculpa, entrar amanhã na terça-feira, compartilhar esse post e comentar nesse post. Porque aí quando terminar a live eu uso esse mesmo post com a foto da boneca, da chamada da live pra poder fazer o sorteio. Senão eu não consigo fazer o sorteio, tá? Então essa é a explicação que eu poderia dar pra vocês. E eu tô aqui, ó, essa é a nossa apostila da boneca Luzia, tá? É uma boneca que eu tenho no canal ensinando já. E eu tô reformulando ela porque ela tem 80 centímetros. E é uma boneca muito boa pra criança brincar. Então a gente vai fazer uma mini Luzia. Vai ser a Luzia num tamanho menor. E aí eu vim explicar pra vocês e mostrar como é que vocês recebem em casa a nossa apostila, ó. Nossa apostila vai com todas as explicações, tá vendo, ó? Tem o molde aqui é o molde do vestido, tá? Aqui, por exemplo, é o molde do chapéu, ó. É o moldezinho do nosso chapéu. Então a apostila vai chegar na sua casa. Essa aqui é porque eu imprimi só pra mostrar pra vocês aqui, tá? A apostila chega em PDF pra vocês. Você imprime, recorta os pedacinhos, olha. E eu deixo a explicação aqui, ó. Aí o que eu quero explicar pra vocês aqui agora, tá? Esse molde, ele é muito grande. A boneca tem 80 centímetros. Então, quando você imprime no formato A4, você vai imprimir ela num tamanho real, tá? Só que tem partes que não cabem na folha A4, porque como eu disse, ela é grande. Então você tem que cortar e montar ela, tá? Então olha só, eu vou baixar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, ó. Aqui a parte, tá escrito bem aqui, ó. A e B. Aqui nessa outra parte, eu tenho também, ó. A e B. E tem as indicações, as setinhas das indicações. O que que eu vou fazer? Eu vou recortar as duas partes e vou sobrepor aqui, ó. Tem um pontilhadinho e tem o rumo das setas, tá? E aí você vai chegar aqui, ó. Vai passar uma cola, e você vai ter o tamanho da... do corpo da boneca, tá? Porque esse tamanho aqui vai ficar no tamanho maior. Então o que eu vou fazer? Baixa aqui. Eu vou pegar, eu vou usar aqui uma fita crepe, mas você pode usar cola, tá? Que é pra poder unir os dois lados, tá? Aí eu vou, como eu falei, ó. Vou colocar na linha pontilhada e vou unir aqui por trás, ó. Pronto. Aí o molde que era no tamanho A4, você vai passar do tamanho dele. Você vai conseguir fazer o molde no tamanho real, no tamanho maior, tá? Da mesma forma, esse aqui, ó. Esse aqui é o molde da perna, ó. O molde da perna vem parte A e parte B. E aqui também tem outra parte do molde com a marcação. Parte A e parte B. A gente recorta essas duas partes. Vou recortar aqui, ó. E depois a gente vai unir, tá? Isso é só um esclarecimento, porque teve pessoas que já compraram o molde e não sabiam como emendar. Então, eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês como vocês recebem a pochila, tá? E como vocês têm que fazer pra emendar o molde pra gente chegar no tamanho real, tá bom? Eu vou deixar depois aqui na página o link do vídeo que eu ensinei a fazer essa boneca, tá? Com 88 centímetros. Nessa sexta-feira a gente vai fazer ela no tamanho menor. Aí você vai poder dar um kit, vai oferecer um kit pra sua cliente da boneca grande e a boneca menor. De repente você vende aí mãe e filha, né? Olha lá. Tá vendo? Vou emendar e a perna vai ficar desse tamanho. Tá bom? Então é isso, gente. Só passando aqui rapidinho pra poder explicar pra vocês como que a gente vai fazer, tá? Não esquece que amanhã eu vou estar postando qual é a boneca da live de sexta-feira. E que pra participar do sorteio você tem que comentar no post oficial na nossa página, tá? E quem estiver passando por aqui e que não foi inscrito na página, se inscreve na página. Pra eu sempre vir aqui passar essas novidades e vocês estarem ligadinhas, tá bom? Beijo, beijo. Feliz semana. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês.